Mais um dia em Minecraft Pandora E hoje eu vou limpar minha casa Graças porcaria aqui também Eu já terminei de construir meu restaurante Agora dá pra deixar tudo em ordem Ah, esse caldeirão até que é útil, vou deixar ele aqui Que que é isso, cara? Oxi, mas aquilo não era um bloco de amedista? Ah, tem um livro que o Phantom fez Bicho, tem mais de duas linhas, vou ler não Tá, tá, muito texto, muito texto Então tá, né, do nada Ah, entendi O Phantom quebrou a loja dele antiga E fez uma nova Que da hora, o que ele vende aqui? Cimento, concreto, vende cascalho Ah, e aqui vende os portais Ué, GG, voltei pra casa Assim, não tão GG porque eu tenho que voltar pra cidade Por que ele tá indo e voltando por aí que nem doido? Então tá, né? Pra quem não tá ligado na situação Ontem eu fiz um mega restaurante E agora ele virou um bloco gigante de areia Por dois motivos O primeiro é que eu não queria que ninguém mostrasse ele enquanto o meu vídeo saísse Meio óbvio, né? E o segundo é que eu não tenho a escritura desse terreno Então meio que ele é ilegal Mas deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês Que aqui é o nosso restaurante Digamos que restaurante italiano Onde a ideia é ser um ambiente um pouco mais chique Mais sequentado E vender coisas de vampiro Eu ainda quero mexer algumas coisas na decoração dele Como por exemplo Colocar mais coisas nas mesas Colocar mais algumas iluminações Mais quadros Colocar mais artes de vocês Mas aos poucos eu tô arrumando tudo Porque em breve eu quero fazer a estreia daqui Mas tá ficando bem da hora, né? E na estreia dele eu queria estar um pouco mais perto de ser um vampiro barão Afinal isso é um objetivo meu há muito tempo E eu tô trabalhando bastante pra chegar nele E não é à toa que hoje em Minecraft Pandora Nós vamos derrotar um vampiro barão nível 5 Pelo menos é o que eu espero E como é de costume agora que eu sou um vampiro trabalhador E a gente vai derrotar um barão hoje Eu preciso de mais alimento E agora o Maker Trap Zoltan Nós temos uma farm Então tudo é mais fácil, senhor Aldeão A gente vem aqui como quem não quer nada E aí, de boinha? Pega essas sementes aqui Guarda elas no sistema Pega a cebola Vamos pegar tudo na real, vai? Até porque como os baús lotou Nossos ativos tinham parado de trabalhar E agora a plantação tá cheia Já fiz um pack de pão e um pack de cebola Também pega as carninhas E agora vocês já sabem, né? Tá Dá nem pra cozinhar, pai, mais que servidor cracha Pelo amor de Deus, cara Vocês viram isso? Tu volta a tocar a música Acho que vai ter que ser sem música Pegar as garrafinhas de sangue aqui na maior calma As vazias também Tá, aparentemente dando certo agora Tá dando certo E ó o barulhinho A carninha tá fitando Agora é só misturar tudo aqui bonitinho Por sinal, comentem se vocês querem Que eu teste mais receitas Existe receita que usa outras panelas Que usam mais itens E usam mais coisas assim do que inventário Então eu posso fazer lá no restaurante Agora deixa eu terminar essa aqui Que é só misturar a salsicha com pão E GG Eu tava dando uma olhada nessa habilidade de vampiro E já que eu vou enfrentar um barão nível 5 Hoje eu bem que podia evoluir um pouco mais Eu tava pensando em pegar a fúria dos vampiros A gente já teve ela no passado E ela faz a gente dar muito mais dano E ela custa só 2 pontos de habilidade pra pegar Agora a gente tem bastante alimento 2 espadas vampíricas Eu acho que a gente tem muitas mais chances De se tornar mais poderoso agora Vamos carregar as nossas 2 espadas Pra elas estarem no potencial máximo delas Sem falar que agora nós temos uma armadura bem tonight Panic Ó, agora sou um dragão vampiro Vai dar pra que fica da hora Vou usar hoje, gostei Agora carrega outra espada Acabou o sangue E assim que elas carregar A gente vai tá mais perto disso Aí nós vamos evoluir Pro nível 11 de vampiro E GG Por falar em vampiro Quando eu falei vampiro Eu lembro também que aqui no servidor Tem caçadores de vampiros E lobisomens E o Alex é aquele vacilão Mano, ele colocou efeito de alho Aqui na casa dele Então eu fico com alho 2 Lentidão e fraqueza Quando eu chego perto da casa dele Os cara tá me sabotando no servidor Olha aqui ó Ele colocou um espalhador de alho O que ele não sabe talvez É que a 2 mil blocos daqui Tem uma floresta de lobisomem E a gente vai pra lá Pronto, tá de noite Tava pensando em voando Com o nosso vampiro gigante O Alucard Mas como eu tô indo pro local Que é de lobisomens Eu não quero que ele corra esse risco Então eu vou sozinho mesmo Tá, aparentemente é aqui Parece que essa árvore aqui é de lobisomem Deixa eu ver isso aqui É, mas até agora ainda não achei o que eu quero É isso aqui que eu quero? Vai ter umas zumbis ainhadas me atacando Ó, um lobisomem E ainda tem vários aqui Será que aquilo ali é o que eu quero? É isso aqui que eu quero Se eu não me engano Essas flores aqui fazem mal pra ele Igual o alho faz mal pra mim Vou matar algumas na porta Eu morro de casa Ah, pelo amor de Deus, cara Ó, mas pior é que aqui dá medo Mas não chega, tipo assim Não chega a ser igual o bioma de vampiro Que dá muito medo Mas pelo amor de Deus Eu não vim aqui de noite, não Ali tem bastante Sai, cara! Pera aí, Zé! Pera aí! Você nem é forte, cara! Aí, ó Nem dano tomei Aquela jota, né? Futuro vampiro barão Futuro lord dos vampiros Não tem como, né? Ó, mas por mais que eu vou colocar Esse aqui na minha casa Depois pra incomodar ele Eu tenho que ver se tem alguma receita Pra eu fazer Pra ele poder ir lá no restaurante Aquele é meu inimigo O maior inimigo de todos Mas ele é meu parceiro também, né? Tirar essa flor aqui Que é bonita Eu vou colocar aqui, ó, também Nas janelas Nossa, como que isso foi acontecer? Pelo amor de Deus Comentem pra mim Se isso deu algum efeito nele Depois ou não Eu quero saber o que vai rolar Quero ver a reação dele Bom, de qualquer forma Agora a gente precisa de uma coisa Esperar um tempo É pro nosso item de teleporte Aqui, ó, recarregar Pra gente poder ir pra floresta De vampiro Procurar os barulhos Pra evoluir Então, enquanto isso aí, ó Seja aí, ó Pelo amor de Deus Para aí, para aí Já se inscreve, né? Deixa o gostei Ativa o sininho Ó que bonita essa animação nova Que o editor fez Pra colocar aqui na tela Ficou da hora, né? Ficou da hora, né? Ficou da hora, né? Pronto, estamos aqui No bioma dos vampiros E pra chegar no próximo nível Eu preciso de 15 corações Um livro de vampiro E um sangue puro nível 3 Será que eu acho um barão aqui? Nenhum barão Pior que o truque Pra achar vampiro barão É ficar entrando e saindo Desse bioma através do teleporte Funciona muito bem Teve um outro vídeo Que eu usei isso E eu achei várias vezes Foi muito, 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 mano É, mas Olhando bem aqui Nesse bioma vampiro Acho que dessa vez Eu não tive tanta sorte Acho que eu vou ter que sair daqui Voltar pra casa E voltar pra cá de novo Deixa eu me disfarçar de dragão Quero ficar metido de dragão hoje Opa Nasceu mais aqui Deixa eu ver se é barão Ô Zé, você é barão? Ô Zé, você é barão? Ô Zé, você é barão? Ô Zé, você achou que eu ia perguntar Se você é barão, né? Nem vou A real é que um vampiro barão nível 2 Não vai servir pra nada Mas, ah, por que não, né? Eu queria ter essas áreas Eu já falei isso umas 40 vezes Será que quando eu for barão Eu vou ter isso? Alguém que já jogou com o mod sabe? Enfim Derrotamos aqui Mas o que eu tava pensando É o seguinte Já que eu não tô tendo a sorte De achar um vampiro barão nível 5 Ou nível 3 Pra eu evoluir O que dá pra fazer É eu ir pra casa E andar nas cavernas Porque assim eu posso achar Ou um vampiro Ou um caçador de nível avançado O que é bom Porque ele vai me dar um diário De vampiro Ou de caçador Por aqui nas cavernas Tem uma entrada De um buraco de mineradora Que o pessoal fez Que é enorme E o legal daqui É que a gente encontra de tudo Desde morcegos Até vampiros Porém esses vampiros aqui Pai, aqui não vai servir pra nada A gente precisa achar Vampiros avançados Mas não é o problema Porque A gente só tem que andar por aí E eu Spawnou É uma gangue De vampiro avançado Drop o livro Drop o livro Esse é o seu poder Peraí Nossa Você vai dropar o livro Naozinho Ai Não Pera Se derrotar vampiro Não funcionou Eu acho que Os outros livros Que eu consegui Provavelmente Eu fui realmente Derrotando caçadores avançados E se foi assim Foi andando pelo mundo Ou naquelas cabaninhas Que eles tem pelo mapa Eu só preciso achar outra E esperar nascer um deles Eu vou conseguir Achamos uma toca de caçador Eu lembro que antigamente No Tempé A gente tinha uma Mas eu deletei Você é avançado Você é avançado Eu acho Vou que abraçar Esse grama aqui primeiro Pra minha alegria Eu sou um vampiro Bem forte agora Então fica mais fácil Derrotar os motos Ah Nossa Por um segundo Eu achei que tinha queimado o livro Pegamos água pura com sal E o livro de observações De vampiro Bom O que eu vou fazer agora É o seguinte Vou salvar aqui Com o livro vampiro Pra quando eu quiser pegar mais livros Mas por agora Eu vou aprontar vampiro Vamos ver se eu localizo Um barão aqui Porque agora Que eu tenho o livro E os corações Eu só preciso do sangue puro Nível 3 Mas não, galera Já tacou? Ah, vocês são fracos Me deixem pai Ou Nem ferrando Nem ferrando Nem ferrando Mano Nem deu tempo de eu parar De gravar Pra esperar acontecer alguma coisa Vem pra cá Barão nível 4 Vem Deixa eu ativar aqui Pra não tomar dano Meu poder de vampiro Calma 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 Tô com fraqueza Calma 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 Ele tá se curando Deixa eu derrotar esse aqui primeiro Primeiro lacayo dele Sai daqui subordinado Sai daqui Sai daqui Zé Você é feio Ih, tô invisível Você nem tá me vendo, cara Deixa eu usar a espada nova Que é mais rápida Olha Nossa, quase que eu tomo um ataque dele Sangue puro Nível 4 Aprendeu aí, aranha? Porque nível 4 Deve ser um bem complicado De se achar por aí Esse aqui é nível 2 Eu nem vou enfrentar Acho que não vale a pena O que dá pra eu falar Nível 3 Nível 3 Nível 3 O que eu ia fazer Era fazer aquela troca com o aldeão Pra pegar os itens do nível 3 Mas o que vai servir? Ai Tomei ataque Carma Carma Ai, de novo Calma Tá vindo mais vampiro ajudar ele Sai, gente Nem conheço 6 Nem vou derrotar os 6 Que são fracote Nossa, pior que eu já tô me locomovendo Certinho na floresta Eu decorei aqui Bom, sangue nível 3 Livro Corações E ativo o ritual Finalmente Vamos nos tornar Um vampiro nível 11 E com isso Aumentar a nossa força Pra enfrentar O vampiro barão GG Agora Somos mais fortes Do que antes Temos 2 pontos de habilidade E eu acho que eu vou pegar A furia do vampiro mesmo É um poder bem bom Que eu acho bem prático E pro próximo nível Eu preciso de um pilar mais forte Eu já tenho que colocar Tipo mais aqui Aqui, talvez Pronto Eu voltei pra casa Deixa eu guardar essas coisas aqui Que eu não vou usar Porque agora O meu plano É o seguinte Eu vou encher Todo esse contêiner Aqui de sangue Com sangue de todos os vampiros Que a gente derrotou hoje E vou carregar minhas espadas Porque sim Elas já descarregaram Derrotar vampiro barão Não é fácil Vocês acham que tá parecendo fácil Porque eu não tô levando dano Nem nada Mas é porque eu sou muito preparado Tenho uma das melhores comidas Que um vampiro pode ter Duas espadas incríveis Uma ótima armadura E eu tô extremamente bem preparado Mas se eu não tivesse essa armadura E não tivesse com essa espada boa Eu não estaria vivo Sem falar desse poder aqui Que faz eu não tomar dano Enfim Deixa eu carregar essas espadas aqui Por precaução Agora a outra E aí a gente vai finalmente Poder ir pra batalha Carrega aí cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus cara Eita, não carregou não Calma aí Deixa eu colocar isso aqui Agora a gente pode ir pra batalha E estando aqui no meu vampiro A gente só precisa achar um Olha eu achei mais um vampiro Um barão nível 4 Eu acho que quanto maior o meu nível Mais tendência tem De vir barões mais fortes Só pra vocês terem uma ideia Ó Eu não tomo dano, correto? Tomo os efeitos Mas eu não tomo dano Agora se eu tirar meu peitoral Olha Já comecei a tomar dano né Se eu tiro a minha bota Olha quando eu tô tomando E se eu fico sem nenhuma armadura Se liga Eu não tomo tanto dano assim Porque como eu disse Eu sou um vampiro muito bom Bem treinado e preparado E mesmo que eu estivesse tomando muito dano Era simplesmente Eu ativar o limitador de dano Ativar a fúria do vampiro E atacar Eu tô com pouca vida E mesmo assim não tô tomando dano E eu estou muito mais forte Fá Mas por mais que eu seja capaz de enfrentar um vampiro barão nível 4 sem armadura Eu não vou dar uma chance ao erro Então na hora que eu encontrar o nível 5 Eu vou derrotar ele com tudo que eu tenho E o bom é que eu ganhei mais um sangue puro nível 4 Na hora de evoluir vai ficar mais fácil Mas agora por segurança Eu vou esperar acabar minha fúria do vampiro Deixa eu desativar ela Eu vou esperar tanto a minha fúria do vampiro Que aumenta meu dano Quanto o meu limitador de dano recarregarem Pra eu ficar mais forte E se necessário eu posso ativar a regeneração Mano Vampiro barão nível 1 Vampiro barão nível 4 E pela primeira vez Um milho 5 Eu queria derrotar todos Mas eu não posso correr o risco daqueles sumir Dá licença viu Ninguém quer nada com você Mano eu vou até tirar uma foto Olha aqui ó Vagabundo Olha aqui Zé Olha aqui cara Pula o bloco Boa Ah tirei uma foto Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma Espada aqui Pra poder trocar se eu precisar Calma aí Calma Zé Pera aí mano Tá bom com o meu hot dog Tô pronto Calma aí Esse 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 Vai Agora ele nem me dano Ele me deixa fraco Não posso tomar dano então O problema do vampiro barão É que ele convence os vampiros à volta A proteger ele Então contanto que aquele vampiro não chega perto Ele não vai começar a me atacar de volta Então tá tudo bem Mas eu preciso derrotar esse barão Nível 5 Pois se eu não derrotar ele Eu não posso ser um Lorde Vampiro E eu vou ser um Lorde Vampiro Ah não Ah não Olha o cara vindo aí ó Calma Calma Eu só tenho que conseguir ser rápido E desviar dos ataques A maioria dos meus poderes já acabou E G G Eu quero saber também se isso é errado Isso é errado O sangue 5 5 Meu Deus O sangue mais puro de todos Ô vem cá Eu quero saber se eles dois brigam Ó Ó Estão vindo Agora Eu não consigo virar morcego perto deles Bom Bom Queria fazer eles brigarem Mas acho que não vai rolar né Pra que eu tentei usar a fúria do vampiro não deu Um foi Ah esse aqui eu nem vou derrotar não Nem vale a pena Bom Temos sangue nível 5 Dois nível 4 Contanto que eu melhore o altar Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso Pra me tornar um vampiro nível máximo E futuramente Um vampiro barão E um Lorde Vampiro GG GG